Bom dia, o Jovem e o Jovem da Manhã. Vamos falar um pouquinho de configuração, memória, padelias, respeito de três dois. Primeiro aqui, passando por um tempo, plantar em tabelas na escala de bandeiras, plantar em uma equação de 6, ou de 90, escala de bandeiras e 4.1. Assim, a escala de bandeira está em 3.1. A escala de bandeira está em 6. A gente vai usar o acessador de 4.2 GHz, só para a diferença que o Drampire tem a Drampire 16 e a Drampire 25. A gente tem uma tela 220 que tem ali. A gente tem uma tela 220 que tem ali. A gente tem uma tela 220 que tem aqui. A gente tem uma tela 220 que tem aqui. Aqui é uma PNCV e aqui é uma MPS. Tem 16 milhões de cores que tem ali duas. As câmeras traseiras são muito caldo. Você acha médio que tem a vantagem na vantagem. E a câmera central também grava toda a vida. Praticamente, o M90 só tem que entrar na câmera frontal, até agora. A gente vai entrar em sensores. A gente vai entrar na câmera frontal, a Columbia, a sua proposta, que não vai ficar com calcão. Se você consegue fazer uma câmera frontal, você pode botar um óculos, mas é uma boa opção que não é legal. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.